Ei, pessoal, boa noite a todos e a todas, bem-vindos a essa live. Já tem um tempão, para quem é veterano do canal, vocês vão lembrar que há muito tempo atrás, antes da gente ter apostado nesse canal e ter crescido muito, eu fazia um monte dessas lives de perguntas e respostas e tal, mas sozinho era muito complicado tomar conta disso tudo, mas agora, com o meu super time, é bem mais fácil, entendeu? Então, bem-vindos, eu queria, antes de mais nada, agradecer a vocês que conseguiram se tornar já membros do canal, isso daí é uma coisa muito importante para a gente, obviamente não é fundamental, o canal vai continuar funcionando para todo mundo, a gente vai continuar postando um monte de vídeos, eu vou contar um pouquinho do que a gente está planejando para 2021, daqui a pouco, mas vocês que estão apostando no canal em termos de membresia, sejam muito bem-vindos, a gente tem um monte de coisas legais que a gente está planejando para vocês, como vocês podem ver já na descrição das várias categorias de membros. Mas, eu devia dizer, por exemplo, semana que vem, para quem é terra para cima, a gente vai ter um vlog em que eu vou falar um pouco sobre algumas das séries que eu estou assistindo no momento, na Netflix, e comentando um pouco sobre elas, obviamente, séries que têm um tema científico, então vamos falar um pouco sobre as séries e tal, então vai ser uma coisa mais pessoal, mas bem-vindos todo mundo ao canal, a nossa ideia, como vocês já sabem, é criar uma ponte de conhecimento, entendeu? Em que eu, dentro do que eu sei e dentro do que eu posso, passar um conhecimento para vocês, tanto de coisas do passado quanto de coisas do presente também, então a gente vai falar não só sobre ciência, mas vai falar sobre cultura, como a ciência entra, se encaixa no contexto cultural, no contexto político, sem querer falar de política, hoje mesmo uma amiga minha estava falando, você tem que, quem sabe você fala sobre política no canal, eu falei, cara, não vou falar sobre política, esse canal é apolítico, ele é um canal sobre o conhecimento, ok? Então, não me importa em quem você votou ou vai votar, o que me importa é a sua curiosidade em querer aprender mais sobre o mundo e sobre o nosso lugar no mundo, ok? Então, se vocês são membros, então fiquem sabendo que é fácil, tem várias categorias diferentes, eu acho que eu estou valendo um picolé por mês, não sei, é uma questão de vocês saberem se vale ou não vale, entendeu? Mas estamos aí para isso, porque essa é a trajetória normal de um canal no YouTube, como vocês devem saber de outros canais também, né? Então, nessa semana, na sexta-feira, eu tenho um vídeo super provocador, eu quero que todo mundo assista, porque eu quero saber o que vocês vão pensar sobre ele, que é o seguinte, você é o seu celular? Então, basicamente, é uma análise crítica da nossa relação com os nossos melhores amigos inseparáveis de hoje em dia, o nosso celular. Então, eu estou louco para ver como que esse vídeo vai ser recebido, que eu realmente estou apostando muito nele, ok? E depois, esse mês, a gente vai ter o Mário Sérgio Cortel, um grande filósofo, a gente vai conversar sobre um monte de coisas, a gente vai ter vários outros papos astrais e também vídeos temáticos importantes sobre ciência e ética, eu vou analisar para vocês a história do Frankenstein, o que ela significa para a gente, tá bom? Nos dias de hoje, e tem um monte de repercussões e várias outras coisas que a gente bolou para vocês, ok? Então, fiquem ligados, se inscrevam, apertem lá o tal do sininho e aí vocês vão sabendo o que está rolando, valeu? Ok, gente, eu sei que tem um montão de perguntas, então vamos começar logo, senão não vai dar tempo de eu falar nada. Então, até as, deixa eu ver, para vocês aí, são até as sete e meia, eu vou mandar bala e vou tentar abordar o máximo que eu conseguir, ok? Então, time, manda bala, vamos lá. Primeira, Luciana, seja bem-vinda agora como membro, muito legal. Professor, você tem tido uma vida de grandes realizações, o que nos orgulha muito como brasileiros. Obrigado, Luciana. Algum grande sonho ainda realizar? Boa pergunta. Essa é daquelas perguntas mais pessoais, né? Então, eu diria o seguinte, que eu sou cientista, né? Mas, além de ser cientista, eu me considero também um intelectual público, no sentido em que eu tento trazer o conhecimento científico para as pessoas em geral, para que a gente possa, criar uma discussão ao nível mais elevado sobre quais são os grandes problemas do mundo, né? Então, o que que seria minha grande realização? Minha grande realização seria eu ter o esforço desse canal, dos meus próximos livros que são voltados diretamente a essa conversa sobre o impacto do conhecimento científico na nossa vida presente e futura, tivesse uma grande explosão. Então, quero ver esse canal chegar a um milhão. Se o meu amigo lá, o Felipe Neto, tem 41 milhões de seguidores, é claro que ele está fazendo isso há muito mais tempo do que eu, eu acho que a gente também pode crescer muito. Por quê? Porque essa voz, essa conversa é importante, entendeu? Eu acredito muito no efeito da reação em cadeia. Eu falo uma coisa para vocês, vocês falam umas coisas para mim, a gente aprende juntos, vocês estão disseminando esse conhecimento e essa coisa vai crescendo cada vez mais e aos poucos, a gente vai criando uma espécie de mini revolução pacífica, que é basicamente a ideia de que vamos mudar moralmente a condição humana, porque eu acho isso absolutamente fundamental, né? A gente é ainda, moralmente, a gente ainda está morando nas cavernas, né? Então, eu estou apostando muito, é óbvio que eu também tenho todo o meu lado de pesquisa, os meus artigos científicos, as minhas ultramaratonas, que é uma coisa que um dia eu também preciso conversar com vocês sobre isso e tal, mas em termos de, desse trabalho, desse investimento do meu tempo, em termos de criar conteúdo no YouTube, escrever livros, artigos, divulgação, o que eu quero é realmente explodir mais essa conversa, ampliar ela cada vez mais para que a gente possa ter uma abrangência maior de forma a criar transformações, né? Porque eu sou um grande, eu sou, eu aposto muito na ideia de que, que é meio clichê hoje em dia, né? Mas seja a gente da transformação que você quer ver acontecer no mundo. Então, de uma certa forma, é isso que eu estou tentando fazer aqui e eu quero ver um mundo em que a gente encara o aquecimento global, em que a gente come menos carne, em que a gente aposta na educação, em que a gente tem justiça social, justiça étnica e justiça econômica. Então, essas são as minhas apostas e quanto mais a gente crescer juntos, mais perto a gente chega dessa minha realização, ok, Luciano? Obrigado pela pergunta. Ok. Vamos lá. Professor, é possível um dia provar que existe vida inteligente em outros planetas? Joana Dark, ótima pergunta, bem-vinda, com certeza, tá? E existem várias maneiras da gente fazer isso, ok? Aliás, quem está interessado também tem um vídeo especial que a gente, que a gente fez sobre isso, eu vou abordar essa situação de novo, que é chamada Cadê os ETs? Onde estão os ETs? Uma coisa assim. E a ideia é a seguinte, Joana, existem maneiras, por exemplo, nós criamos programas na televisão, programas no rádio, que basicamente acontecem através dessa geração de ondas de rádio, que não tem nada a ver com o som que sai do rádio, mas ondas eletromagnéticas de rádio que vão se propagando pelo espaço. Então, por exemplo, a primeira transmissão em televisão, isso é uma coisa meio triste, mas a primeira transmissão em televisão foi feita nas Olimpíadas de Berlim, em 1936, com o discurso do Hitler. Então, em 1936, ou seja, esse discurso do Hitler está viajando para fora da Terra há 84 anos, ou seja, ele já viajando na velocidade da luz, ou seja, já cobriu uma esfera de mais ou menos 84 anos-luz de raio. Então, a nossa informação está sendo distribuída para o espaço. Da mesma forma, se houver uma inteligência extraterrestre capaz de gerar tecnologia, interessada, tem mil questões aí com relações, interessada em gerar tecnologia e interessada em se comunicar, a gente também, em princípio, poderia captar essa informação. Que, aliás, se você puder, Joana, procura aí um filme chamado Contato, que é baseado no romance do Carl Sagan, que é exatamente sobre essa questão. Então, tem todo um programa chamado A Busca por Inteligência Extraterrestre, SETI, em inglês, Search for Extraterrestrial Intelligence, que, deixa eu apagar esse telefone, que faz exatamente isso, que tenta ouvir os ETs. Mas tem outras maneiras. Por exemplo, se você fosse um ET observando a gente e tivesse um telescópio superpoderoso, você poderia ver a muralha da China e você ia entender que existem obras de engenharia de dimensões gigantescas criadas por uma inteligência, que não são parte da geologia do planeta. Então, a gente também pode indiretamente ver obras de engenharia de dimensões planetárias. Por exemplo, uma inteligência que resolve focar a luz da estrela usando espelhos em órbita do planeta. Isso daí também poderia ser detectável. Então, essas são as maneiras mais óbvias, entendeu? Tanto através de projetos de engenharia muito grande quanto através de ouvir. Infelizmente, receber eles aqui como visitantes, muito pouco provável por vários outros motivos, mas eu queria continuar a responder outras perguntas. Mas a gente volta nessa com certeza. E aí, pessoal? Vamos lá. Professor, boa noite. Você sempre... Obrigado, Angélica. Superlegal. Ah, puxa, desde a época da série do Fantástico. Pois é. Para você, qual foi o momento mais difícil na sua carreira? Boa. Ok, essa é uma história meio trágica, na verdade. Olha só, eu cresci no Rio de Janeiro e fui estudante de física da PUC do Rio de Janeiro, que na época, eu estou falando aqui do início dos anos 80, era o melhor curso de física do Brasil, talvez junto com a USP, talvez até melhor do que a USP. E eu trabalhava na minha tese de graduação, eu trabalhei com talvez o melhor fisiotérico que o Brasil tinha na época, um polonês imigrante para cá, para o Brasil, chamado Jorge Andrés Vieca. E o cara era absolutamente brilhante, respeitado no mundo inteiro e tal. E eu queria muito estudar na Inglaterra, fazer meu doutorado fora do Brasil. Meu sonho era morar na Inglaterra desde garoto, desde adolescente e tal. Mas o Jorge André me convenceu a fazer o doutorado com ele. Só que nesse meio tempo, ele saiu da PUC do Rio de Janeiro e foi para São Carlos, lá em São Paulo, no interior de São Paulo. E eu fiquei na maior dúvida se eu ia ou não ia e tal, mas eu resolvi visitar ele lá em São Carlos e falei, ok, vou fazer meu mestrado com você aqui em São Carlos. Voltei para o Rio de Janeiro, isso foi dezembro de 1981, eu acho. Voltei para o Rio de Janeiro e estava tomando uma cerveja com os amigos num bar chamado Jangadeiro, que eu nem sei se não existe no Rio e tal. Quando passou um amigo meu físico, eu falei, cara, eu estou indo para São Carlos fazer meu mestrado com o Jorge André. E o cara falou, não, rapaz, você não soube o que aconteceu, não? Eu falei, não, não soube. O Jorge André se suicidou hoje de manhã. Eu falei, cacete, ele se suicidou. Era um cara que realmente tinha um problema de depressão muito grande, uma história muito complicada. E aí eu me senti meio órfão acadêmico, porque eu não tinha aplicado para fazer um doutorado fora. E eu tinha perdido esse grande mentor, né? O cara era incrível, ele tinha muita paciência com as perguntas bobas que eu fazia e tal, né? E o cara, eu estava apostando a minha carreira nele, né? E foi muito, muito devastador isso. E aí quem me salvou foi um outro mentor que eu tive chamado Francisco Antônio Dória, que era um professor na UFRJ, que era também grande amigo do meu irmão mais velho. E o Francisco Antônio, grande físico matemático, me acolheu de braços abertos. Já acabei fazendo, então, o mestrado com ele. Mas esse período do não saber e o suicídio e a dor de ter perdido um mentor e um amigo querido foi muito difícil. Talvez essa tenha sido o grande momento mais difícil da minha carreira. E também eu não sabia o que ia acontecer comigo, entendeu? Se eu ia ficar no Brasil, se eu não ia. Foi realmente uma época bastante complicada. Mas a gente supera. Frederico, valeu, Frederico. Obrigado, cara, por se tornar mais um membro do nosso canal. Muito show mesmo. Poesia e ciência, pô, super show. Obrigado pelo superchat. E Hugo Santos, vamos lá, Hugo. Vamos lá, professor, vamos lá. Qual é? Gostaria de saber se o senhor pensa sobre a ciência no Brasil, mais especificamente a educação científica nas nossas escolas. Por que tantos negacionistas hoje? Uau, Lugo? Essas são várias perguntas. Eu penso direto na educação brasileira e na educação científica no Brasil. Eu acho que, de uma certa forma, esse projeto aqui desse nosso canal é uma contribuição que eu estou dando para a educação, ao menos a educação paradidática científica no Brasil. Eu espero que os professores que nos assistem estejam recomendando esse canal para os meus alunos, né? Porque, obviamente, eu não estou falando de nada muito técnico aqui, não tem fórmula matemática. Nem no meu curso Física para Poetas tinham fórmulas matemáticas, né? Só pequenininhas, assim, tipo, é igual a MC2 e tal, e eu explico o que isso quer dizer. Então, eu me preocupo muito com a ciência no Brasil, me preocupo muito com o financiamento da ciência no Brasil. Brasil, a gente teve um papo astral aqui com duas grandes cientistas brasileiras, a Márcia Barbosa e a Maiana Zatz, duas cientistas de primeira linha, a Márcia Barbosa, secretária-geral da Academia Brasileira de Ciências, e a gente falou muito nessa situação da instabilidade do financiamento da ciência no Brasil. Porque o Brasil tem cientistas de grande porte, de renome internacional, mas muito inseguros, porque eles nunca sabem se você vai poder apostar num projeto de longo prazo, tipo de cinco, dez anos, porque as gerbas podem ser cortadas como foram, como vocês estão sabendo, né? Que infelizmente a ciência brasileira está sofrendo cortes absolutamente terríveis. Eu acho que o Brasil podia, deveria apostar muito mais no desenvolvimento de uma comunidade científica do que está apostando no momento, né? Se você olhar para a história do Brasil em termos científicos, por exemplo, as patentes que são geradas no Brasil, primeiro são poucas, muito poucas comparadas com outros países com os quais a gente deveria estar competindo, né? E a maioria absoluta dessas patentes é no setor agropecuário, em que realmente existe no Brasil uma ciência agropecuária de ponta, porque o Brasil está apostando direto nessa nessa economia extrativista, vamos dizer assim, né? Uma coisa meio de mentalidade, meio de colônia, enquanto que você olha para a Índia, você olha para a China, você olha para a Coreia do Sul, você olha para o Japão, você olha para a Alemanha, para a Inglaterra, para a França, etc., para a Islândia, para Israel, e você vê o quê? Você vê países apostando direto na educação científica, na formação de cientistas, engenheiros e técnicos de alto nível. Por quê? Porque esse é o futuro, né? É óbvio isso, né? Quanto mais a gente avança no tempo, mais fundamentalmente a gente depende da tecnologia, né? Todo mundo sabe disso, né? Mas o Brasil está apostando em ser o celeiro do mundo, que não tem nada de errado, mas o problema é que está sendo só o celeiro do mundo. E é por isso que a economia do Brasil, nos últimos 10 anos, a economia global cresceu, se eu não me engano, em torno de 30%, e o Brasil cresceu 2%, ou 2,5%. Isso, para mim, é um crime. E também é um crime para os jovens cientistas, que eu estou tentando, se vocês estão acompanhando aí os papos astrais, vocês já devem, já fiz dois, dois eventos com jovens cientistas brasileiros, tanto meninas, astrônomas, quanto adolescentes, que acabaram de ganhar medalhas de ouro em Olimpíada Internacional. Olha só isso, cara. Jovens brasileiros ganhando medalha de ouro em Olimpíada Internacional de Astronômica e Ciência, mas com medo de seguir a carreira científica, porque não sabem qual futuro que vão ter, né? E, aliás, só emendando aqui, um de vocês me fez uma pergunta, antes, até por e-mail, sobre a questão do futuro, se você precisa ser gênio para ser cientista, ou se qualquer pessoa pode ser cientista. Minha resposta é a seguinte, a maioria das pessoas pode ser cientista. Eu acho que a diferenciação não é se você tem um QI gigantesco, entendeu? Ou se você realmente é um gênio. Aquela ideia do cara é o melhor aluno da turma. Não, eu, por exemplo, não era o melhor aluno da minha turma no ensino médio. Tinham pessoas que eram alunos melhores, mas o que eu tinha e tenho até hoje é uma perseverança gigantesca, entendeu? E essa perseverança, para mim, é absolutamente essencial. A perseverança e a curiosidade. Então, se você é uma pessoa jovem que tem perseverança, ou seja, que não desiste, entendeu? Que realmente continua nadando, nadando, nadando até chegar na praia e não morrer antes de chegar na praia, você vai poder, com certeza, seguir uma carreira científica, contanto que você tenha paixão pelo assunto, né? E independência intelectual. Também não pode ficar esperando que os professores vão te ensinar tudo. Isso não existe, cara. Os professores não vão te ensinar tudo. Você que tem que querer aprender, né? Os professores vão te dar os instrumentos para você poder aprender mais, né? Mas essa vontade, cara, esse ímpeto de querer saber é aquela coisa. A gente aqui nos Estados Unidos tem uma expressão que eu gosto muito, chama de fire in the belly, né? Aquele fogo na barriga queimando, entendeu? Aquela vontade de querer saber. Isso, para mim, é absolutamente essencial. E aquela curiosidade da criança, né? Que continua perguntando por quê, por quê, por quê, né? Então, eu acho que é por aí. Então, você não precisa ser um grande gênio. Você tem que ter a disposição para soar muito. Igualzinho a um atleta ou a um músico, né? Ninguém nasce tocando piano ou compondo. Ninguém nasce sendo um grande jogador de vôlei ou ou corredor. Mesmo as pessoas que já têm um, vamos dizer assim, um talento genético, tem que malhar muito para serem bons nos esportes, nas artes e nas ciências e em qualquer outra profissão, né, moçada? Essa aqui é a verdade. Então, tudo depende da vontade. Para mim, isso é que é absolutamente essencial. Ok. Olha, beleza. Super sticker. Valeu, Amanda, valeu. Marcelo Manetti, vamos lá. Físico. Marcelo, comente do debate que você mediou com Alan Wallace e Sean Carroll. Ali acho que o Wallace conseguiu comparar a questão da mente e matéria com método científico. Pô, legal, Marcelo, você ter pensado sobre isso. E, aliás, pessoal, eu vou começar a entrevistar no meu Papo Astral pessoas aqui dos Estados Unidos e da Europa também em inglês e a gente vai ter, então, uma postagem que vai ser em inglês, mas para esse nosso canal em português, a versão também vai ser, vai ter subtítulos em português. Então, vocês vão poder, legendas, né, que se fala em inglês e que se fala subtítulos, legendas em português para todo mundo poder acompanhar. Nesse caso aí, desse vídeo do Sean Carroll, do Alan Wallace, para quem não sabe, o Alan Wallace é um dos grandes líderes do budismo aqui nos Estados Unidos. Ele treinou com o Dalai Lama durante 17 anos. Então, ele é um budista tibetano e ele tem um centro muito importante de budismo lá em Santa Bárbara, na Califórnia. E é um grande amigo meu. Aliás, eu sou do conselho desse centro budista lá da Califórnia. E, pessoal, eles estão mostrando aí um monte de gente que está virando membro. Eu quero agradecer vocês coletivamente, mas vou continuar aqui no nosso pensamento. Então, eu chamei o Alan Wallace e o Sean Carroll, que é um amigo meu, um físico teórico que é muito, muito bom, mas tem uma visão de mundo muito diferente da minha, mas cara mais materialista e tal, mais normal, mais canônico, né, a postura dele, para discutir a natureza da realidade. Num teatro ao vivo lá em São Francisco, que tiveram 1.200 ou 1.400 pessoas no teatro. Então, foi, assim, totalmente show de rock do conhecimento. E, então, o que aconteceu? O Sean Carroll falou da visão materialista da realidade, ou seja, tudo que existe são átomos e forças agindo nas partículas de matéria. E o Alan Wallace falou, mas existem outras dimensões da realidade que vão além dessa descrição materialista do mundo, que também são importantes para a humanidade. Então, ele falou, por exemplo, nessa questão da mente, do consciente humano, que realmente é uma questão que continua, por incrível que pareça, em aberto, né, no sentido de que vocês já devem ter parado para se perguntar sobre isso, né, por que que você é você? Como é que acontece isso? Porque, se você parar, vamos comparar, né, a gente, todo mundo aqui é ser humano, então a gente pertence à mesma espécie, a gente tem um cérebro com um peso semelhante na cabeça da gente, com um tamanho semelhante na cabeça da gente, mas, obviamente, nós temos experiências de mundo e vidas muito diferentes. É óbvio que existe um contexto social, econômico, cultural, educacional, etc., né, mas o fato é que esse cérebro, essa massa cinzenta, como se chama por aí, ou esse conjunto de neurônios e de sinapses que ligam os neurônios uns aos outros, né, como se fossem assim, os neurônios são as estações de metrô e as sinapses são os túneis, né, vamos dizer assim, isso daí faz você, os neurotransmissores fluindo de um neurônio para outro, né, a dopamina, adrenalina, etc., e isso é você, e amanhã você também vai ser você, você não vai ser exatamente igual a você hoje, todo mundo muda um pouquinho, né, mas a sua essência continua a mesma. O que é isso? Por que isso? E a versão materialista dessa história é completamente restrita, ou seja, a gente não consegue explicar em termos de nós somos feitos de átomos o que está acontecendo no cérebro. Existe um pulo gigantesco conceitual sobre a visão atomista da matéria, né, de que nós somos feitos de pequenos pedacinhos de partícula e essa visão mais da ciência neurocognitiva, né, em que a gente fala que existe o cérebro e esse cérebro é capaz de criar a sua percepção do mundo, a sua percepção subjetiva das coisas. Então, por exemplo, quando, vamos dizer que eu escuto uma música e você escuta uma música, a mesma música, eu vou reagir de uma forma, você vai reagir de uma outra forma, e essa reação que eu vou ter e que você vai ter é totalmente subjetiva e depende da nossa experiência de vida, do nosso passado, das nossas memórias, da minha relação com essa música, da sua relação com essa música, como que isso acontece? Quando eu vejo a cor vermelha, quando você vê a cor vermelha, você vai ter uma reação diferente a essa cor dependendo do seu contexto emocional. Esse tipo de pergunta é uma pergunta que realmente é muito complicada de responder dentro dessa versão puramente material do mundo. Então, o Alan Wallace falou, cara, você não sabe tudo, ninguém sabe tudo. Esse é um tema que, aliás, para quem quer saber um pouco mais sobre essa questão, eu discuto direto no meu livro A Ilha do Conhecimento, sobre os limites do conhecimento e o que significa para a gente. Então, o fato de a gente não saber tudo sobre o mundo significa que o cara que tem uma postura arrogante, defendendo a posição estritamente material das coisas, é um cara que está apostando num jogo que ele não conhece todas as regras. Então, a postura melhor é você abraçar uma espécie de, olha aqui, cara, eu não sei, existem muitas coisas que a gente não sabe explicar, a ciência tem limites, então você assumir essa postura arrogante de que a ciência tem todas as respostas, de que tudo pode ser explicado dentro da ativa científica, é muito empobrecedor para o espírito humano. Então, o Alan meio que fez essa crítica, meio inspirada, eu acho, no meu livro, que ele leu A Ilha do Conhecimento e gostou muito do livro e tal, em que o fato de a gente ter limites fundamentais do saber permite que a gente aceite, pelo menos, ou contemple, pelo menos, a possibilidade de que existem várias formas de a gente se relacionar com a natureza da realidade, não só explicando tudo de uma forma reducionista, de que tudo vem de quarks e elétrons. Quarks e elétrons para uma célula, você já deu um pulo, assim, absolutamente intransponível. Então, existe uma nova ciência, que se chama Física da Emergência, dos sistemas complexos, emergentes, em que falam que, à medida em que a gente vai analisando a matéria em níveis mais complexos, a gente tem leis, novas leis, que não podem ser deduzidas do nível inferior. Então, para você falar de uma célula e explicar o funcionamento de uma célula em termos de quarks e elétrons e a força forte e fraca nuclear, não vai dar certo. Então, a gente tem que contemplar esses níveis diferentes do saber e entender que essas regras mudam de acordo com a complexidade do sistema natural. E o nosso cérebro, pelo que a gente entende até hoje, talvez existam outros cérebros, como eu já mencionei na pergunta lá da Joana antes, mas o nosso cérebro é a entidade mais complexa que a gente conhece no universo. E será que a gente consegue explicar o nosso cérebro sem sair dele, né? Porque a gente está preso na cabeça da gente, né? É meio como se um peixe preso num aquário quisesse explicar o oceano como um todo. A gente está preso na nossa cabeça. Então, você objetificar o cérebro, saindo do cérebro para tentar explicar de uma forma científica, objetiva, o que que ele é, não dá certo. Então, é mais ou menos por aí. Mas, ó, outra boa sugestão para a gente fazer um vídeo dedicado a isso, o problema da consciência. Ok? Valeu a pergunta. Flávio, vamos lá. Obrigado, cara. Posso estar enganado, mas acho que você já mencionou que medita ou pratica, em certo grau, taoísmo ou budismo. A física quântica se junta com os princípios do não-dualismo, diversas tradições do Oriente. Flávio, ótima pergunta. Olha só que coincidência, cara. Dá um segundo, eu vou só te mostrar uma coisa. Peraí, eu já volto, moçada, não vou embora. Dividindo aqui com vocês em primeira mão. Para vocês que sabem quem é esse cara, Fritjof Capra. Por que que eu mostrei isso para vocês? O Fritjof Capra escreveu um livro, em 1975, chamado O Tal da Física. E nesse livro, que virou um mega, mega best-seller internacional, ele faz uma espécie de estudo comparativo entre as leis da física moderna, tanto da física quântica, quanto da física relativística, a teoria da relatividade do Einstein, e o conhecimento asiático, essencialmente, do Oriente, em termos de taoísmo, budismo, principalmente taoísmo e budismo, e várias formas de budismo, mas principalmente o zen budismo e o taoísmo. Em que ele tenta fazer uma série de comparações. E eu estou mostrando isso porque eu acabei de receber o manuscrito do Fritjof Capra, dos editores dele, porque o Fritjof quer que eu escreva um comentário sobre esse livro que ele ainda nem lançou. O livro é uma coletânea dos vários ensaios que ele escreveu pela vida inteira. E nesse caminho dele, ele diz o seguinte, que é óbvio que quando você olha, isso é muito importante entender, quando você olha para o conhecimento religioso, para os textos budistas, para os textos taoístas, da mesma forma que você não pode, não deve de forma alguma interpretar a Bíblia como um texto científico, você também não deve interpretar o taoísmo e o budismo, o livro do Lao Tzu, o Tao Te Ching, ou os ensinamentos do Buda e dos outros vários filósofos que seguiram o Buda como sendo textos científicos. Mas eles representam visões de mundo, eles representam visões de mundo filosóficas, no taoísmo a ideia da complementaridade dinâmica dos opostos, do yin e do yang, como quando a gente tende a ver a realidade de uma forma em que a gente polariza tudo, noite, dia, preto, branco, calor, frio, homem, mulher, e o yin e o yang são essas polarizações, mas o símbolo do taoísmo mostra justamente a complementaridade desses opostos, em que mesmo que você vá no extremo de um oposto, no coração do branco existe a semente do preto, no coração do calor existe a semente do frio, no coração da noite existe a semente do dia. Então, essencialmente que um oposto não pode viver sem o outro e eles formam uma unidade total. Então, existe esse dinamismo na natureza que é exemplificado por essa dança dos opostos do yin e do yang, e que também aparece na relação entre o observador e o observado no budismo. O observador e o observado no budismo não se separam. Você não consegue cortar, voltando à pergunta anterior, essa objetividade do conhecimento científico, essa ideia de que eu posso pegar um objeto, feito esse lápis aqui, e analisar esse objeto cientificamente, porque eu estou fora do objeto, então eu tenho uma visão, a gente chama isso de a visão de Deus, God's eye view. Você pode olhar para esse objeto como estivesse fora dele. Esse tipo de separação entre o observador e o observado, no budismo é impossível, porque você é a realidade, você é a sua experiência, ela é parte da realidade, você não pode separar eu no mundo e o mundo dentro de mim. Essas coisas são a mesma coisa. E no caso da física quântica, essa separação do observador e do observado, ela é que desaparece, à medida em que quando você faz uma medida de um sistema quântico, a relação do observador com o observado é fundamental e não pode ser separado, ao contrário, a posição, o posicionamento, as escolhas do observador, de uma certa forma, determinam o comportamento físico e a natureza física do que está sendo observado. Então, é óbvio que você pode traçar uma série desses paralelos, que é o que o Fritjof Capra fez nesse livro, mas você tem que tomar muito cuidado, da mesma forma que você não pode pegar a Bíblia e dizer que Gênesis é o retrato da história do universo, porque não é. Você não pode pegar os textos zen budistas, os textos taoístas ou os textos do hinduísmo e dizerem que eles são uma relação uma narrativa científica da realidade. Mas eles mostram o seguinte, que é um ponto que eu exploro no meu primeiro livro, A Dança do Universo, que começa justamente fazendo uma análise crítica das várias narrativas de origem do mundo, que foram feitas por culturas muito diferentes, inclusive culturas budistas e taoístas, em que o que a gente vê é o seguinte, que existem semelhantes, se você é um junguiano, existem arquétipos de criação, existem formas com que a humanidade contempla a natureza da realidade, e essas formas meio que se repetem ao longo dos tempos. Então a gente vê isso nas religiões diferentes, a gente vê isso na relação do pensamento científico e filosófico com a natureza da realidade. Então essa é a história. Então com certeza existem relações entre essa contemplação do budismo e essa não diferenciação entre o observador e o observado na física quântico, mas você não vai aprender como funciona um átomo lendo um livro ou um texto budista. Isso é que é importante. Mas a beleza para mim, e vocês sabem disso, eu imagino, eu sou um cara em que eu tento conciliar os saberes diferentes, porque eu acho que você, como eu mencionei um pouquinho antes, quando eu estava falando lá do Sean Carroll e do Alan Wallace, divisões de mundo diferentes, a gente tem que olhar para o mundo de várias formas para poder entender o mundo do modo mais completo possível. Nunca completo, mas do modo mais completo possível. Então é mais ou menos isso que o Capra fez, e coincidência total estou eu aqui tendo uma relação com o cara que foi, quando eu tinha 18 anos, eu li o livro dele, uma influência muito importante no início da minha carreira. E você vê como o mundo dá voltas, né? Que loucura isso. Eu sou um garoto crescendo no Rio de Janeiro, descobri o livro dele por acidente na biblioteca do Departamento de Física da UFRJ, porque eu comecei fazendo engenharia química na UFRJ antes de fazer física na PUC, e vi o livro e fiquei meio desbundado. Por quê? Porque eu já tinha, antes de ter encontrado esse livro, eu já tinha estudado taoísmo e budismo sozinho, com 15, 16, 17 anos, e tinha sacado essas relações. Aí quando eu vi aquilo, eu falei, cara, então a intuição estava certa, se fosse uma grande explosão, e foi ali que eu resolvi sair da engenharia química para fazer física, entendeu? Porque eu queria, eu queria fazer parte dessa conversa. Aí, aos poucos, eu esqueci do Fritjof Capra aí, por causa do Lourenço Bustani, que é um cara que teve no nosso Papo Astral, eu acabei participando de uma mesa redonda com o Fritjof Capra, a gente totalmente se encaixou, e estou eu aqui agora escrevendo um comentário para o livro dele que ele vai lançar aqui nos Estados Unidos, e quem sabe sai no Brasil também. Você vê que o mundo dá voltas. Feliz Ano Novo, moçada. Obrigado, Cristina. Obrigado mesmo. E aí? O brasileiro que diz... Olha só, Asniga, já que você falou isso, eu vou te contar uma história. Olha só. Essa história é a seguinte, cara. E ela é uma história que eu acho que eu já contei, talvez no livro Simples Beleza do Inesperado, que é um livro meio zen, meio... Aliás, é o meu livro mais zen, o Simples Beleza do Inesperado, em que eu falo da arte da pesca, uma pesca especial chamada pesca ediscas, pesca mosca, que a gente chama, sei lá como chama isso em português, não tem uma tradução muito legal. Mas, de qualquer forma, a história é a seguinte, quando eu era garoto, o meu pai, que era dentista, mas era um cara muito sábio, aliás, um grande músico também, ele me contava uma história, que era a seguinte, uma história zen, aliás. Uma história seguinte, era uma vez duas rãzinhas, ok? E essas rãzinhas, as duas caíram num balde cheio de leite. E a primeira rãzinha bateu a perna, bateu a perna, bateu a perna, cansou, desistiu e se afogou. A segunda rãzinha bateu a perna, bateu a perna, bateu tanto a perna e não desistiu, persistência, perseverança, continuou batendo a perna tanto, 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 que transformou o leite em manteiga e pulou para fora do balde e sobreviveu. Aí, meu pai me contava essa história e falava, Marcelo, que rãzinha você vai crescer na vida? A que se afoga ou a que transforma o mundo à volta dela para poder sobreviver de uma forma melhor? Então, cara, é isso, entendeu? Então, é essa história da minha vida, eu resolvi, quando criança, quando meu pai me contava essas histórias, que eu queria ser aquela rãzinha que estava sempre batendo perna e cá entre nós eu continuo batendo perna até hoje. Então, contem essas histórias para os seus filhos, para vocês que são os pais, porque, para mim, ela foi muito importante. O que mais? Vamos lá. Kaique, vamos voltar para a física. Obrigado aí. Se matéria e antimatéria têm propriedades iguais, por qual razão as quantidades de matéria e antimatéria não são iguais no universo? Ah, Kaique, essa é uma pergunta superimportante e esse daí é o desequilíbrio entre a matéria e a antimatéria. Primeiro, deixa eu explicar para uma alçada que não leu Criação Imperfeita, porque no livro Criação Imperfeita eu falo direto dessa questão da assimetria entre matéria e antimatéria no universo. A questão é a seguinte, quando matéria e antimatéria se juntam, elas se desintegram em uma explosão de radiação, em fótons. Então, por exemplo, se você estivesse andando na rua e visse a sua antipessoa, ou seja, você feito de antimatéria, se vocês se tocassem, o Brasil ia desaparecer, porque a explosão é em raios gama, que é extremamente violenta e ela realmente ia desaparecer com o Brasil inteiro. Então, o fato de que nós estamos aqui se deve a essa assimetria, ter mais matéria do que antimatéria. Essencialmente, para cada... Para cada... Deixa eu ver se eu quero... Para cada bilhão de partículas... Números arredondados. Para cada bilhão de partículas de matéria, tem uma de antimatéria. Caso não fosse assim, o universo ia ser completamente diferente. Ia ter um banho de radiação, não ia ter planeta, não ia ter estrela, não ia ter nada. Ninguém sabe o que causou essa assimetria primordial entre a matéria e a antimatéria. Eu passei a década de 90, na minha pesquisa, eu dediquei vários anos a essa questão, escrevi um monte de artigos sobre isso, sobre essa questão, se chama o problema do número bariônico, porque os bariônico são as partículas de matéria e tal. E ninguém sabe. O que a gente imagina... Existem várias ideias. O que a gente imagina é que, quando o universo era muito jovenzinho, ele passou por uma transição de fase, da mesma forma que, quando você coloca água no congelador, a água congela, vira gelo, e ela fica menos simétrica, porque o gelo é formado de cristais, então não tem aquela homogeneidade da água líquida, que é a mesma em todos os lugares, essencialmente. Quando isso acontece, você quebra a simetria, e nesse processo de quebra de simetria, que é uma coisa meio violenta ao nível microscópico, você pode gerar, em princípio, essa assimetria. Mas, até hoje, ninguém conseguiu realmente criar uma teoria que resolvesse esse problema. Então, o problema continua em aberto, quem sabe, vai ser você que resolve ele. Professor, como escrever texto de ação científica de fácil compreensão? Como são os seus livros, Jader? Obrigado. Olha, eu acho o seguinte, a coisa mais fundamental... Bom, existem várias questões aqui. Uma delas é a seguinte, primeiro, o tema tem que ser cativante. Então, você não pode ficar falando sobre coisas que ninguém vai estar interessado. Você tem que selecionar um tema que as pessoas queiram ouvir. É por isso que você não vê tanto... Você vai na livraria lá, você não vai ver livros sobre como funciona um laser, ou como é que é uma chip de computador. Você vai ver um livro sobre o mistério dos buracos negros, o que é o Big Bang, o fim da terra e do céu, coisas desse, a criação imperfeita e tal. Por quê? Porque esses são os temas que despertam a curiosidade das pessoas. Então, você tem que meio que seduzir as pessoas a se interessarem pelo assunto, de acordo com a escolha desse assunto, primeiro. Segundo, você tem que entender a quem você está se dirigindo. Se você está escrevendo um livro para crianças, você usa um tipo de linguagem. Se é um livro para jovens, você usa um outro tipo de linguagem. Então, você tem que conhecer a sua audiência. O Sócrates, filósofo da Grécia Antiga, dizia, conheça-te a ti mesmo. E eu digo para um divulgador de ciência, conheça a sua audiência. Quem está te ouvindo? Para quem você quer contar essa história? E a terceira coisa, o tema, a narrativa, como você conta essa história. E a terceira é, vamos dizer assim, a inclusão da sua audiência na narrativa. Ou seja, você quer que a pessoa participe dessa aventura contigo. Então, por exemplo, num livro lá que eu escrevi chamado O Fim da Terra e do Céu, eu falo sobre uma viagem a um buraco negro. Então, eu coloco o leitor nessa viagem. Você está viajando dentro do buraco negro junto comigo e com o personagem lá que eu criei de ficção científica. Então, isso faz com que você aprenda explorando conhecimento novo. Então, o ler sobre ou assistir a ciência passa a ser um processo de autodescoberta e de crescimento individual e de expansão do conhecimento seu e do mundo inteiro. Então, juntando esses três elementos, a coisa funciona. Ah, só mais um detalhe. Nunca seja arrogante. Arrogância é a pior coisa que você pode fazer quando você está fazendo divulgação científica. Esteja conversando com as pessoas de igual para igual. O que a gente está fazendo aqui? Ok. Vamos lá. Professor, o que você pensa a respeito da nova safra de cientistas? Será muita relação com o meio ambiente? Daniel, boa pergunta. Eu acho o seguinte, cara, que se eu estivesse começando agora, tem três áreas que estão pegando fogo. Uma, como você falou, é a questão ambiental. Tanto em termos de modelagem do acoplamento entre a atmosfera, oceanos e o sol, que faz os modelos todos de aquecimento global, etc. Isso é um assunto superimportante. Segundo, a questão da engenharia genética. Como a gente pode manipular ou não o genoma das criaturas vivas, das árvores, das plantas, dos animais, das pessoas, para curar doenças e melhorar o sofrimento humano? Existem mil questões éticas com relação a isso, que eu vou tratar lá no nosso vídeo especial sobre o Frankenstein. E o terceiro assunto é a neurociência. Como você pode usar a ciência básica, a física, para tentar entender melhor a natureza do cérebro humano? Então, para mim, essas são três questões científicas muito interessantes que eu acho que poderiam ser, vamos dizer assim, as questões que talvez estejam inspirando um monte de jovens, mas tem uma quarta, que é a astrobiologia, que é a questão que já me fizeram aqui hoje e que sempre fazem sobre a possibilidade de vida fora da Terra. Então, hoje, você pode se tornar uma pessoa que estudou astrobiologia, tem um doutorado em astrobiologia, é professor em astrobiologia do Brasil, existe um grupo hoje muito bom sobre isso, em que você se dedica à sua vida a essa questão dos ETs, mas de uma forma científica. Então, eu acho que a safra dos cientistas jovens é excelente, como sempre foi. O que falta no Brasil, em particular, é investir muito, muito mais nessa moçada do que o país está investindo. Infelizmente, o governo está fazendo muito menos do que deveria para criar essa comunidade de jovens cientistas e são muitas fundações que estão participando desse processo de melhoria das escolas, de melhoria do ensino, para que a gente possa sair um pouco dessa visão unidimensional de que o Brasil só pode ter uma economia extrativista e se transformar numa economia que faz isso, mas também faz outras coisas. Por exemplo, criação de conhecimento científico, de tecnologias digitais de ponta, para poder competir no mercado com o Japão, com a China, com a Coreia do Sul, com a Índia, com o Israel, porque esses são os países, com a Finlândia, com a Suécia, e os Estados Unidos, obviamente, porque esses são os países que estão dominando a economia mundial. Por quê? Porque eles estão apostando na tecnologia. Ok. A Mauri, vamos lá. Qual a sua expectativa para a James Webb Telescope? E acha que seja provável que ele encontre algum planeta habitável em nossa vizinhança cósmica? Ótimo, Mauri. Boa pergunta. Então, o James Webb, para quem não sabe, é o telescópio que vai substituir o grande telescópio espacial Hubble, que talvez tenha sido um dos instrumentos mais bem-sucedidos na história do conhecimento humano, porque realmente criou uma quantidade absurda de conhecimento tanto sobre o nosso sistema solar quanto objetos extremamente distantes do nosso sistema solar. O James Webb é o Hubble amplificado. Então, estou muito otimista com relação a isso e, como você mencionou, uma das coisas que o James Webb vai poder fazer é visualizar muito melhor os exoplanetas, ou seja, os planetas que estão girando em torno de estrelas distantes do Sol. Então, quando se fala em vizinhança cósmica, está se falando de 20 anos-luz de presa estrela mais próxima do Sol, a próxima Centauro, está mais ou menos a 4,2 anos-luz de distância. Está se falando de 20, 40, 100, mil, nem mil, 500 anos-luz de distância. E o James Webb, em princípio, juntamente com outros telescópios, vão poder obter informação sobre a composição atmosférica de alguns desses planetas. Isso é superimportante. Por quê? Se você é um ET que quer saber se tem vida ou não na Terra, mas você não pode vir até aqui, porque não tem tecnologia para isso, você pode analisar a composição química da atmosfera da Terra e você vai ver o quê? Que tem muito oxigênio, que tem muito ozônio, que tem muito gás carbônico, que tem metano, que tem poluição. e a partir tem clorofila e a partir disso tudo você, então, conclui que existe vida nesse planeta. Então, em princípio, o objetivo, um dos objetivos do James Webb e de outros projetos que estão em andamento agora e que devem ser lançados nessa década é esse, é tentar criar uma espécie de arquivo com, pelo menos, alguns traços dessas atmosferas dos exoplanetas e quem sabe identificar ao menos planetas que tenham os elementos básicos para que a vida possa existir lá, o que não significa que a vida exista lá. Uma coisa é você ter as condições necessárias, os elementos químicos, carbono, oxigênio, hidrogênio, outra coisa, e nitrogênio, são os quatro, com, C-O-H-N. A outra coisa é você ter as condições necessárias e suficientes. Aí a coisa é bem mais complicada porque a evolução da vida, do começo inorgânico, desse elemento, dessa sopa química que não tinha vida até uma coisa que tem vida, ainda continua sendo um dos problemas abertos na pesquisa científica, a origem da vida. As três origens, moçada, a origem do universo, a origem da vida, a origem da mente são as três grandes questões que hoje fazem parte da narrativa científica e que já fizeram parte das narrativas religiosas há milhares de anos. Da onde vem isso tudo? Vamos lá. Jonathan. Marcelo, já pensou publicar seus livros em audiobook? Sou cego e tenho dificuldade em acessar suas obras. Puxa, Jonathan. Cara, e se eu não me engano, existem alguns dos meus livros já em audiobooks em português. Aqui nos Estados Unidos tem, acho que no Brasil também tem. É uma coisa que eu vou verificar, mas dá uma procurada e se você não achar, entra em contato com o meu time porque eu vou querer dar uma olhada nisso. Ok? Olha só, um membro do meu time, o Emerson, já me falou que o Caldeirão Azul, que é o meu último livro, que foi nomeado para o Prêmio Jabuti, não ganhou, mas ficou entre cinco finalistas, tem em audiobook. Ok? Então, o Caldeirão Azul, Jonathan, então dá uma olhada lá. Cara, que bom que você perguntou isso. Eu vou verificar se os outros também têm, pelo menos alguns deles. Leandro, valeu. Olá, se a gravidade é a curvatura que a massa faz no espaço-tempo, de que é feito o espaço-tempo? O que está sendo curvado? Ou ainda não sabemos? Boa pergunta, Leandro. Pois é, uma das questões sobre isso é a seguinte, que você não pode pensar no espaço-tempo como sendo uma coisa. Quando você fala na curvatura, eu sei que é difícil entender isso, mas quando você fala na curvatura do espaço, você não está falando na curvatura de uma coisa, só uma curvatura numa ladeira, ou num colchão, ou no topo de uma mesa e tal. você está falando da curvatura da geometria em que as coisas acontecem. Então, o que está encurvando não é tanto uma coisa, mas você detecta essa curvatura não através da coisa que é curva, mas através da trajetória das coisas, tipo planetas, bolas, pessoas, que estão se movimentando nessa geometria curva. Então, você tem que visualizar não necessariamente uma geometria que está curva, mas uma bola que em vez de ir em uma linha reta vai em uma linha que se encurva, porque esse é o caminho mais curto entre dois pontos. Por quê? Porque a geometria é que está curva. Então, tem que sair um pouco da ideia de que o espaço-tempo é uma coisa, porque por implicar uma coisa, por implicação é uma coisa material, mas é essencialmente uma espécie de palco em que as coisas acontecem. É uma maneira da gente descrever descrever o que a gente observa da realidade física. Então, a questão, será que o espaço-tempo tem uma realidade física no sentido mais concreto? Essa é uma pergunta bastante complicada e também ainda em aberto. Por exemplo, se a gente conseguisse criar uma teoria quântica da gravitação, ou seja, descrever a gravitação como se fosse, da mesma forma que a gente descreve o eletromagnetismo, que é uma transmissão, duas cargas elétricas emitem fótons, se a gente conseguir falar que duas massas emitem gravitons, daí, eventualmente, a gente está coisificando o espaço-tempo, mas a gente não tem a menor ideia em como fazer isso. Então, eu diria que é melhor não pensar no espaço-tempo como uma coisa, mas pensar no espaço-tempo como sendo, o background, o pano de fundo em que a natureza vai acontecendo. Vamos lá. Marcelo, pensando em uma possibilidade de multiverso, você acha que o Darwinismo se aplicaria a esse, competição entre os mesmos, em paralelo, desenvolver vida consciente seria fator de sucesso? Boa pergunta. Você sabe que tem um livro, João Cláudio, de um cara chamado Lee Smolin, que é um físico, que é um amigo meu também, em que ele, meio que, ele não fala tanto em multiverso, mas ele coloca a ideia de que o nosso universo é um universo que tem algumas leis darwinianas nele. E a ideia essencial é de que, basicamente, existe um processo de seleção natural no universo que, um universo bem-sucedido é um universo que vive durante muito tempo. No caso do multiverso, eu acho que ninguém aplicou ainda esse tipo de seleção natural, mas é uma questão que é muito antropocêntrica, se você parar para pensar, por que o mais bem-sucedido é aquele que vive mais tempo? Porque a gente quer viver mais tempo. Eu acho que tem uma coisa assim, a maneira como a gente pensa sobre o mundo e como a gente entende a nossa presença no mundo, meio que transferida para um outro universo. Por exemplo, se você tivesse um universo que tivesse gerado uma forma de vida belíssima, com tremenda justiça, e totalmente construtiva, para cima, positiva, mas que esse universo tivesse uma vida curta, será que esse universo teria sido menos bem-sucedido do que o nosso, que tem a nossa forma de vida, que tem 14 bilhões de anos, e que tem momentos de grande beleza, mas tem muitos momentos de grande tragédia também. Então, é uma questão da gente estar meio que antropomorfizando os universos, dando valores nossos a uma questão que talvez não faça muito sentido dar valor a ela. Mas, é uma ótima maneira de se pensar, porque, de uma certa forma, se a gente conseguisse mostrar que o processo de seleção natural tem uma ação cósmica, seria uma grande revolução do conhecimento humano. Eu, até o momento, não vejo isso, não vejo esse processo de seleção natural agindo no mundo físico, mas sim no mundo vivo. Tiago perguntando qual a trilha sonora do livro A Dança do Universo. Uau, que ótima pergunta. Você sabe que uma vez, eu tentei, eu tentei convencer o Philip Glass, sabem quem é o Philip Glass? Um compositor moderno americano que faz umas composições minimalistas, que aliás tem uma, tem um quarteto act de Minas Gerais que gravou umas músicas dele sobre o mundo, sobre os rios do Amazonas que é belíssimo e tal. E eu queria mais ou menos uma coisa assim, eu queria fazer um musical em que, meio que inspirado na música dele, baseado no livro A Dança do Universo, que aliás é a espinha dorsal do curso A Dança do Universo. Do curso A Dança do Universo? Não. Do curso Física para Poetas. Em termos de músicas que eu estou escutando hoje em dia, olha só, primeiro, eu não sei se vocês sabem disso, eu toco violão. Desde garoto eu toco violão clássico, meu cachorro resolveu entrar aqui no meu escritório e se meter aqui embaixo do meu pé, o Félix, grande cachorro, grande figurinha. Então, em termos de música, o que eu tenho escutado? Eu tenho escutado, eu gosto muito de música clássica e também gosto muito de rock alternativo, presente e do passado. eu, como sou uma presença que era ativa musicalmente nos anos 70, 80, eu gosto muito do rock meio polissinfônico daquela época, do Yes, Emerson, Lake & Palmer, Genesis, Pink Floyd, grupos dessa forma. E no Brasil, eu gosto muito, muito do Caetano, do Chico, dos tribalistas, da Ana Carolina, que, aliás, escreveu uma música em que ela me menciona que eu fiquei muito emocionado quando vi isso. Aliás, o Caetano também, o Caetano também tem uma música chamada Livros em que ele menciona a radiação de corpo negro e, segundo ele, ele me falou isso, ele foi inspirado no livro A Dança do Universo para escrever, para compor essa música e tal. Então, eu acho muito dessa moçada. E também de muita música popular brasileira, muito MPB e tal. É que a gente toca no violão, Tom Jobim, essas coisas e tal. e um jazz mais moderno. O que eu não gosto é de country, detesto música country aqui nos Estados Unidos e também não gosto de heavy metal. Nem quando eu era garoto eu gostava de heavy metal. O meu negócio era mais para a S, menos para a Clash, menos para a ACDC, a Aerosmith e coisas do gênero. Então, mais ou menos por aí. E aí, mais uma última? Vamos lá. Está na hora. O efeito fantasmagórico a longa distância. Ah, Mauro, boa. Sabendo que houve Big Bang, estaria tudo interligado para além da velocidade da luz. Pois é. Então, esse efeito aí é o efeito que a gente chama de emaranhamento quântico. A ideia de que se você tem duas partículas, uma que está girando nessa direção e outra que está girando nessa direção e elas são preparadas como um par, quando você afasta elas de uma distância muito grande, sem você saber o que uma está fazendo, se você medir o movimento de rotação de uma delas, você vai ver que ela está girando na direção oposta. Então, a coerência do par é mantida, isso se chama emaranhamento quântico e o Einstein chamava esse emaranhamento quântico de ação fantasmagórica à distância. Como que é possível? A imagem que eu gosto de dar é a seguinte, você tem dois irmãos gêmeos, um mora em São Paulo e o outro mora em Londres. E todo dia eles vão no bar na mesma hora, vamos dizer, cinco horas da tarde da Inglaterra, que é quando abre lá os pubs, e eles sempre bebem ou uísque ou cerveja. Só que eles nunca bebem os dois uísque ou cerveja. Quando um pede cerveja, o outro imediatamente pede uísque. Quando um pede uísque, o outro imediatamente pede cerveja. Então, é como se eles soubessem o que um está pedindo sem conversar com o outro. Eles não trocam a informação a coisa instantânea ou pelo menos mais rápida do que a velocidade da luz. Esse é o manamento quântico que a pergunta fez referência. A questão, se você tinha partículas no universo no início que estavam num volume muito pequeno, será que esse manamento quântico tem um papel de forma que quando o universo começa a se expandir ele é mantido e a gente tem então esses pares de partículas ou mais do que pares de partículas amaranhadas em cantos diferentes do universo? Cara, ótima pergunta. Tem muita gente trabalhando nessa área. a minha resposta talvez não seja tão divertida, eu sou muito cético com relação a isso. Por quê? Porque uma das propriedades do manamento quântico é a fragilidade. Esses pares são muito frágeis. Se você tem algum tipo de vibração, se uma partícula vem e colide com uma outra partícula desse par, vai destruir esse manamento. Então, ele existe em condições relativamente especiais, mesmo que há distâncias muito grandes, contanto que você não tenha muita interferência. E o que acontece é que no universo primordial, lá perto do Big Bang, como a pergunta se refere, cara, era um caos total, entendeu? Tinha partícula pra caramba, temperaturas altíssimas, todo mundo estava colidindo com todo mundo. Então, eu acho muito pouco provável que um processo de amaranhamento quântico tenha sobrevivido a esse caos primordial total. Mas, isso não significa que não existam outros físicos pelo mundo trabalhando mais seriamente nisso do que, vamos dizer, eu estou trabalhando no momento. Ok? Então, boa pergunta. Valeu mesmo. Ok, eu acho que essa é a última pergunta que está na hora de encerrar a nossa conversa. Vamos lá. Valência, obrigado. Professor, você pensa que o veganismo é inevitável? Opa! Deixa eu beber uma água aqui. Acha que mudanças estruturais necessárias acontecerão? Quais são as suas projeções? Olha só, Valência, você deve saber que eu sou vegano. Eu sou quase vegano. Eu como queijo às vezes. Então, eu não sou totalmente vegano porque eu como um pouquinho de queijo. O que eu acho? Já foram feitos vários estudos que concluíram o seguinte, que se você conseguisse transformar a terra num grande pasto para gerar carne, você ia poder alimentar um bilhão e meio de pessoas. Se a terra, toda a área arável da terra se transformasse em regiões de produção de vegetais, etc., você poderia alimentar dez bilhões de pessoas. Ou seja, tem muita gente que não está comendo carne, mas mesmo assim a produção da carne ocupa um espaço gigantesco dessas terras aráveis e produz uma quantidade absurda de poluição. Então, acho que o que a Valência está falando, que é uma coisa muito séria, é a seguinte, se tem alguma coisa que uma pessoa, um indivíduo possa fazer para realmente fazer alguma diferença nesse balanço de poluição, aquecimento global, agricultura, é comer menos carne. Eu acho que seria meio não realístico, achar que o mundo inteiro ia virar vegano de repente, isso não vai rolar, acho que menos de 5% da população global hoje é vegana ou vegetariana. Mas se as pessoas, para para pensar, faz a conta, a gente come três vezes por dia, café da manhã, almoço e jantar, então são sete dias na semana, são 21 refeições por semana. Se dessas 21 refeições, você come essa carne, vamos dizer, em cinco delas, dois churrascos, não sei o que, e não em 15 delas, que é o que acontece, um peitinho de peru de manhã, uma coxinha de galinha no almoço, uma carne moída no jantar, se você saísse de 15 para 5, se caísse o consumo da carne dessa forma, a economia agrária ia se adaptar e isso ia ter um impacto gigantesco no clima global e na distribuição mais justa de alimentos e de energia também, e muito menos poluição, porque, cara, boi, vaca, porco, infelizmente, esses animais poluem para caramba. Então, você tem três argumentos com relação ao veganismo. Você tem um argumento físico, que não há menor dúvida que comer menos carne é melhor para você, que as pessoas que têm uma dieta vegetariana têm uma saúde melhor, não tem dúvida disso. Segundo, você tem um lado ético, moral, quem somos nós, animais humanos, para se achar no direito de matar outros animais para comer. Isso daí foi importante durante grande parte da história nossa no passado, mas não existe nenhum motivo hoje para a gente continuar comendo carne. Ninguém precisa comer um atum, um peixe magnífico, um peixe espada, que também é um outro peixe magnífico. Então, acho que a gente meio que passou dessa fase, mas ainda está nessa fase, meio atrelada, não, tem que comer carne, tem que comer porco, tem que comer etc, etc. Então, segundo, esse lado ético e terceiro, o lado ecológico, que é a ideia de que realmente não há dúvida de que a exploração da vida animal, você corta a floresta para criar pasto, para o boi comer, então você vai de proteína vegetal para proteína animal, para depois, então, você comer. Então, come direto logo a proteína vegetal, come direto a comida vegetal, em vez de transformar ela em carne para depois você poder comer, já vai direto, porque, se parar para pensar, os animais superfortes que existem na natureza, muitos deles são totalmente vegetarianos, cavalo, rinoceronte, um elefante, eles não comem carne, são poderosíssimos, então, não é que não tenha alimentação suficiente na proteína vegetal, é uma questão de escolha cultural, e essa cultura, eu acho sim que tem que mudar, mas não radicalmente, entendeu, essa coisa, não pode mais, esse tipo de evangelismo também não vai dar certo, mas o que vai dar certo é você aumentar a conscientização das pessoas para que realmente, para que realmente elas comam um pouco menos de carne, diminui o consumo, é simples, não é complicado, todo mundo sobrevive, e, ó, você pode comer muito bem em comidas vegetarianas, tem um curso meu no meu canal aí, de 10 aulas, de 9 minutos cada aula, chamada Caminhos do Bem Viver, e num dos episódios lá no final, eu cozinho no episódio e dou uma receita vegana super gostosa, ok, e como super bem dessa forma, então, ah, mas carne é muito gostosa, tá ótimo, eu também acho, mas uma coisa muito estranha acontece, cara, quando você deixa de comer carne, depois de um tempo você não só não sente mais falta, como você não quer, eu não tenho a menor vontade de comer um bife hoje em dia, eu até faço, porque eu tenho um filho de 14 anos aqui, que é um paleolítico total, então, eu até faço uma carne para ele de vez em quando e tal, uma vez por mês, eu faço um churrasco e tal, mas eu não tenho a menor vontade de comer essa carne, entendeu, então, é assim, bom, gente, olha só, a gente está nessa conversa há uma hora e 15 minutos, tem, pô, 1.600 pessoas assistindo a gente, super show de bola, fico muito feliz mesmo com isso, bem-vindos todos vocês que são novos no nosso canal, tá, cara, bem-vindos mesmo, para vocês que possam se tornar membros, tornem-se membros, a gente vai ter coisas legais acontecendo para todo mundo, para os membros e para os não-membros, os programas estão aí, o nosso projeto vai crescer cada vez mais e assistam na sexta-feira o nosso vídeo sobre nós, os celulares que eu acho que vai dar o que pensar, moçada, tá, e olha, não é propaganda contra não, porque eu tenho o meu e eu gosto muito dele, ok, mas é algo para a gente refletir sobre quem somos nós, qual é a nossa relação com os celulares, vamos ter o filósofo Mário Sérgio Cortella, vamos ter a monja Coen, já foi marcado em fevereiro, então, muita coisa sensacional acontecendo, inscreva-se no canal, deem os seus likes, para mim é a maçã do professor Marcelo, né, cada like é uma maçãzinha para mim e a gente se vê daqui a pouco. Muito obrigado e até mais.